o pessoal falou aqui pra vocês aplicar a questão da transformação de azimuth magnético verdadeiro e vice-versa tá então vamos supor o seguinte ó então azimuth verdadeiro e magnético o que muda aqui em relação ao norte verdadeiro em relação ao norte magnético nós temos que eu só o norte verdadeiro se eu representar ele na vertical eu posso ter o norte magnético a esquerda norte verdadeiro eu tenho uma declinação magnética que ela é negativo ou a declinação oeste então é só você tem que ver o seguinte se o norte magnético estiver à esquerda do norte verdadeiro eu tenho a declinação negativa se o norte verdadeiro é só se o norte magnético se tiver esquerda é negativo então o norte magnético pode estar na vertical mas ele precisa estar à esquerda então norte verdadeiro olha só se estaria nessa direção então teria que esse ângulo aqui da declinação também negativo então pra ser declinação ocidental o norte magnético tem que estar à esquerda do norte verdadeiro representando aqui olha só o norte verdadeiro na vertical se o norte magnético estiver à direita norte magnético à direita a declinação ela é positiva ou oriental então só norte magnético à direita então norte magnético à direita e a declinação é positiva então se o meu norte magnético estiver na vertical para ele ser positivo norte verdadeiro para ele ser positivo norte verdadeiro tem que estar o que nesta direção porque porque o norte magnético tem que estar à direita do norte verdadeiro para ter uma declinação magnética positiva então olha só declinação é declinação magnética negativa o norte magnético está à esquerda do norte verdadeiro tá lembre-se disso então declinação negativo também pode ser representado por declinação oeste ou declinação né colocar aqui ocidental aqui é a declinação ela ou vai aparecer positivo a declinação pode aparecer a éste ou declinação pode aparecer também com oriental se aparecer no problema declinação oriental a declinação positivo declinação este positivo pode aparecer já direto com positivo se Se a declinação for negativa, ela pode aparecer também como declinação oeste. Você tem que colocar o sinal negativo. Declinação ocidental, você tem que colocar o sinal negativo. A gente viu em vídeos anteriores que azimuth verdadeiro do alinhamento IJ vai ser igual a azimuth magnético do alinhamento IJ mais a declinação magnética. Lembrando que aqui, olha só, você tem que entrar com sinal. Se a declinação entrar com o sinal da declinação magnética. Se a declinação for ocidental, você tem que colocar o sinal negativo. Então, vai ficar mais menos que dá menos. Se a declinação for oriental, você entra com sinal positivo. Então, mais com mais dá mais. Não esqueça. Então, olha só. Se o norte magnético estiver à esquerda do norte verdadeiro, a declinação é negativa ou ocidental. Se o norte magnético estiver à direita do norte verdadeiro, eu tenho uma declinação oriental. E ela é positiva. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar o problema aqui, olha só. Vamos supor que o azimuth magnético de 1 para 2 seja 135 graus, 0 minuto, 0, 0 segundo. Esse azimuth magnético, a gente já viu também que a gente tem que colocar a data que a gente mede ele, porque ele varia com o tempo e com a posição. Então, vamos supor que ele tenha sido medido 1 do 4 de 2019. Vamos supor que a declinação magnética neste local, né, para esta data, olha só. 2019, para esta data, 1 do 4 de 2019. Então, normalmente, converte esta data aqui para ano e fração do ano. Basta consultar uma tabelinha para eu verificar qual a fração que corresponde 1 do 4, tá? Já passei também em vídeos anteriores. Então, vamos supor que a declinação seja o quê? Menos 22 graus. Eu quero o azimuth verdadeiro do alinhamento 1, 2. Então, olha só, a declinação é negativa. Declinação negativa, ela pode ser chamada de declinação ocidental. E você tem que lembrar o seguinte, declinação negativa, o norte magnético está à esquerda do norte verdadeiro, tá ok? Então, olha só, representando graficamente, o norte magnético, eu tenho, olha só, norte magnético. Vou fazer de duas formas, ó, norte magnético, quando? Tem que colocar aqui, ó, 1 do 4 de 2019. E eu tenho um azimuth, olha só, aqui seria 90, eu tenho um azimuth de 135 graus, tá? Vamos supor que ele esteja aqui, ó. Então, alinhamento 1, 2. Eu tenho este azimuth, ó. Então, azimuth magnético de 1 para 2. A declinação magnética, olha só, vale menos 22 graus. E eu sei que o norte magnético está à esquerda do norte verdadeiro, porque a declinação é negativa. A declinação é negativa. O norte magnético está à esquerda do norte verdadeiro. Então, o norte verdadeiro estaria aqui, ó. O norte verdadeiro. Este ângulo aqui é o da declinação magnética. Declinação que vale o quê? Menos 22 graus. Como seria, olha só, o azimuth verdadeiro? O azimuth verdadeiro é este daqui, ó. Azimuth verdadeiro de 1 para 2. E este daqui seria o azimuth magnético. Então, olha só, da figura, você vê se você... Olha só, se eu pegar este azimuth magnético, olha só, menos este pedacinho aqui, dá o azimuth verdadeiro. Então, vai ficar o quê, né, senhor? Azimuth, respeitando esta equação aqui, olha só. Eu tenho que o azimuth verdadeiro de 1 para 2 vai ser igual ao azimuth magnético de 1 para 2, mais a declinação magnética. Então, o azimuth verdadeiro de 1 para 2 vai ser igual ao azimuth magnético, 135 graus, 0 minuto, 0 segundo. Olha só, mais... Mas eu entro com o sinal da declinação, sinal da declinação menos, menos, menos 22 graus. Então, azimuth verdadeiro de 1 para 2 vai ser igual ao quanto? 135 graus, menos 22. 135 graus, menos 22 graus, porque mais com menos dá menos. Então, 113 graus, 113 graus, 0 minuto, 0, 0 segundo. Então, olha só, fazendo o problema da mesma maneira, né, Mas, considerando agora o norte verdadeiro na vertical, eu teria, olha só. Norte verdadeiro. Você tem que pensar o seguinte, olha. A declinação, ela é negativa. Declinação negativa, o norte magnético está à esquerda do norte verdadeiro. Então, olha só, menos 22 graus. Norte magnético. Quanto? 1, do 4, 2019. Então, olha só, se eu pensar aqui, né, aqui, eu tenho 90 graus, ó. Se eu prolongar aqui, olha só. Então, o azimuth, ele está nessa direção aqui, ó. Azimuth de 1 para 2. O azimuth que eu tenho, de 135 graus, ó. Azimuth magnético, ó. Então, azimuth magnético, de 1 para 2. Ele vale 135 graus. 0 minuto, 0 minuto, 0, 0 segundo. Então, olha só, este valor aqui, é o valor da declinação magnética. Vale menos 22 graus. Qual que é o azimuth verdadeiro? Qual que é o azimuth verdadeiro? O azimuth verdadeiro, olha só, ele parte do norte, em direção ao alinhamento, olha só. Então, este azimuth verdadeiro de 1 para 2, ó. Repara, olha só, se eu pegar este azimuth magnético menos este pedacinho aqui, me dá o que? O azimuth verdadeiro. Então, vai ser o que? A mesma equação. Azimuth verdadeiro de 1 para 2 vai ser igual ao azimuth magnético de 1 para 2, mais a declinação magnética. Azimuth verdadeiro de 1 para 2 vai ser igual ao azimuth magnético, olha, ok? Este pedaço daqui, ó, 135 graus, 0 minuto, 0 segundo. Olha só, mais, menos a declinação. A declinação o que? Eu entro com sinal, porque a declinação é ocidental. Desculpa, é ocidental. Então, menos 22 graus. Então, o azimuth verdadeiro de 1 para 2 é igual ao que? 103 graus. 0 minuto, 0 segundo. Então, pessoal, olha só. Tanto faz você colocar o norte verdadeiro na vertical ou o norte magnético. Você tem que pensar o seguinte, ó. Declinação ocidental ou negativa, o norte magnético está à esquerda do norte verdadeiro. Declinação magnética positiva ou oriental, o norte magnético está à direita do norte verdadeiro. É isso que você tem que lembrar, tá? Vou dar outro exemplo agora. Vamos supor que o azimuth magnético seja de 1 para 2, medido em 1 do 4 de 2019. Eu tenho a declinação magnética no local, medido nessa data, 01 do 4 de 2019. Então, olha, ela seja menos 22 graus. Eu quero o azimuth verdadeiro de 1 para 2. Olha só. Vou representar aqui o norte magnético, tá? Eu tenho um azimuth de 10 graus. 10 graus. Desculpa. Então, vou representar aqui, olha só. Eu tenho um azimuth de 1 para 2 e ele vale 10 graus. A declinação magnética, olha só, ela é negativa. Declinação negativa, o que acontece? Olha só, o norte magnético está aqui, olha só. O norte verdadeiro tem que estar à direita. Ou seja, declinação negativa, o norte magnético está à esquerda do norte verdadeiro. Então, 22 graus, olha só, eu vou representar o norte verdadeiro para essa direção aqui, olha. Então, o norte verdadeiro. E ele tem o que? Menos 22 graus, tá? Por que que é menos 22? Porque o ângulo formado entre o norte magnético e o norte verdadeiro é a declinação magnética. Isso. Agora, qual que é o azimuth verdadeiro de 1 para 2? O azimuth verdadeiro de 1 para 2, olha só, é este daqui, este ângulo. Tá? Então, seria o azimuth verdadeiro de 1 para 2. Tá? Agora, olha só, se eu aplicar a equação, eu tenho que azimuth verdadeiro de 1 para 2 vai ser igual que azimuth magnético de 1 para 2, mais a declinação magnética. Então, olha só, azimuth verdadeiro de 1 para 2 vai ser igual a azimuth magnético de 1 para 2, 10 graus. Mais o que? Menos 22 graus, que é o valor da declinação magnética. Então, azimuth verdadeiro de 1 para 2 vai ser igual a quê? Menos 12 graus, que corresponde a este ângulo aqui, ó. Menos 12 graus. Agora, olha só, se eu fizer, como deu um valor negativo, se eu somar com 360, olha só, 360 graus menos este valor aqui, no caso é mais, né, mais com menos, dá menos, vai me retornar o azimuth. Então, olha só, deu negativo, eu somo 360 graus. Então, azimuth verdadeiro de 1 para 2 vai ser igual a quanto? Vai ser 360 graus menos 12 graus, igual a 348 graus, ó. Então, 348 graus, 0 minuto. Bom, então, olha só, se eu quiser agora, eu achei o norte verdadeiro, azimuth de 1 para 2. Se eu quiser representar agora, olha só, o azimuth magnético, o azimuth magnético de 1 para 2, nesta data daqui, eu tenho que vai ser igual a que é o azimuth verdadeiro de 1 para 2, menos a declinação magnética. Então, olha só, azimuth magnético de 1 para 2 vai ser igual a azimuth verdadeiro de 1 para 2, 348 graus, 0, 0 minuto, 0, 0 segundo, né, menos o que? Menos a declinação magnética, ele tem que levar em consideração o sinal. Então, 22 graus. Então, azimuth magnético de 1 para 2 vai ser igual, menos com menos dá mais. Então, dá 350, 370 graus. 0 minuto, 0, 0 segundo. Olha só, se for menor que 0, eu somo, somo em 360 graus. Então, se deu, né, deu aqui maior que os 360 graus. Então, eu tiro 360 graus, que me fornece 10 graus, 0 minuto, 0, 0 segundo, né, que foi o valor inicial que eu forneci. Representando graficamente, eu tenho o seguinte, eu forneci inicialmente o azimuth verdadeiro. Então, eu tenho aqui, ó, o norte verdadeiro, eu tenho o azimuth que é 348 graus, olha só, 1, 2, né. Eu tenho este azimuth aqui, ó, que é o azimuth verdadeiro, azimuth verdadeiro de 1 para 2. Eu tenho que a declinação magnética, ela é negativa, menos 22 graus, olha só, a declinação negativa, ela está à esquerda do norte verdadeiro, do norte magnético. Então, eu vou colocar pra cá, ó, o norte magnético, nesta data, né, na data 1 de 4 de 2014. Então, olha só, eu tenho esta representação daqui, ó, tá, pra esta data, pra esta data, eu tenho o norte magnético nesta direção. Então, este ângulo daqui, ele vale menos 22 graus, que é o valor da declinação, né. Se eu fizer, olha só, 360 graus menos o azimuth de 1 para 2, vai me retornar este valor aqui, olha só. Tá? Se eu pegar este valor menos este, me dá o azimuth que eu tenho interesse, tá? Então, se eu fizer aqui, olha só, 360 graus, né, menos, olha só, 360 graus menos o azimuth, verdadeiro de 1 para 2, me dá este valor. Agora, eu tenho que fazer o que? Menos este valor. Mas, pra ser menos, eu tenho que fazer mais, porque este valor já é negativo, né. Só que, o que que acontece, olha só. Este valor aqui, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Este aqui, é o azimuth magnético de 1 para 2. Então, 360 graus, olha só. 360 graus menos o azimuth me dá este valor. Agora, eu tenho que fazer este valor menos este, né. Ou, este valor menos este. Mas, o que que eu tenho que fazer, olha só, mais, menos, tá? E aqui, eu tenho que fazer o que? Menos, ó. Por que? Menos 22 graus. Porque, olha só, aqui, dá menos o que? Menos 12 graus. E aqui, vai dar o que? Mais, mais 22 graus. Então, vai me retornar 10 graus. Se eu for levar em consideração o sinal, tá. Ou, de outra forma, basta fazer o seguinte, ó. Azimuth verdadeiro de 1 para 2, menos a declinação. Então, azimuth verdadeiro de 348 graus, menos, menos a declinação. Vai me retornar o que? 370 graus. Ah, foi maior que 360? Foi. Então, tiro 360. Então, se você parar para olhar aqui, olha só. Se eu pegar este azimuth, mais a declinação, o que que tá passando, olha só. Se eu pegar este pedaço aqui, mais o azimuth, dá 360. O que passou é o próprio valor do azimuth magnético, que é este daqui, né? Então, é isso. Só para finalizar, vamos supor que eu tenha aqui, olha só, norte, norte verdadeiro. Vamos supor que a declinação magnética, seja a este, seja oriental, norte magnético. A declinação é positiva. Então, se eu tiver o azimuth aqui, olha só, de 1 para 2, azimuth verdadeiro, ele vai me fornecer este valor aqui, olha. Tá? E o azimuth magnético, é este valor. Tá? Então, tem aqui, olha, azimuth magnético, de 1 para 2. E este daqui, azimuth verdadeiro, de 1 para 2. E a declinação, então, vamos dar os valores, olha só. Vamos supor que a declinação, seja, aqui, olha só. Vamos supor que a declinação, magnética, em 2019, vírgula zero. Então, este norte magnético, 2019, vírgula zero. Ele seja de 15 graus. O azimuth magnético, de 1 para 2, ele vai ser 80 graus. E qual que é o valor do azimuth verdadeiro, de 1 para 2? Azimuth verdadeiro, de 1 para 2, considerando a equação, a gente viu que é azimuth magnético, de 1 para 2, mais a declinação magnética. Então, olha só. Azimuth verdadeiro, de 1 para 2, vai ser igual a azimuth magnético, de 1 para 2. Azimuth magnético, de 1 para 2, vale 80 graus. Mais o que? a declinação, ela é positiva, porque a declinação, a este, vou colocar o sinal aqui, então, mais 15 graus. Então, eu tenho 95 graus, que é o valor do azimuth verdadeiro, de 1 para 2. Então, se eu pegar 80 graus, que é o azimuth magnético, mais o valor da declinação magnética, eu tenho um azimuth de 1 para 2. Tá? Então, pessoal, você tem que ver o seguinte, a declinação é negativa? É negativa. Então, o norte magnético está à esquerda do norte verdadeiro. A declinação magnética é positiva? É. Então, o norte magnético está à direita do norte verdadeiro. Não importa se o norte magnético é que vai estar na vertical ou o norte verdadeiro. Tá? O importante é ter isso em mente. Declinação é ocidental ou o norte magnético está à esquerda do norte verdadeiro, a declinação tem o sinal negativo. A declinação magnética. O norte magnético está à direita do norte verdadeiro. A declinação é oriental e a declinação tem o valor positivo. Tá? Então, é isso aí. Espero que tenha entendido. Um abraço. Até mais. tchau. 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 Tchau.